Eu quero, senador Paulo Rocha, senador Temer, contar com o apoio dos senhores e de toda essa comissão que chegou a essa casa a reforma trabalhista. E comissão de direitos humanos, se não discutir direito do povo, dos trabalhadores, não tem razão mais de existir. Senador Capiberib, queria muito ouvir também, vossa excelência, que em plenário se manifestou já, provavelmente à tarde, o plenário vai decidir se a reforma trabalhista vem ou não para a comissão de direitos humanos. Eu queria fazer um apelo a todos os senadores dessa comissão que a gente, em plenário, suscita esse debate. Há dois requerimentos. Há um que eu fiz em nome da comissão e há um também do senador Rodolfo, pedindo que a reforma trabalhista passe por essa comissão. Olha, a reforma trabalhista, ela vai tratar de água insalubre, penosa e periculosa. Isso é vida, é saúde, né? Vai tratar da situação das grávidas. Eu tenho até aqui um resumo, se eu não me engano, dos principais pontos, alguns deles que são mais de 200 sugestões, pessoal. Não é brincadeira. São 200 modificações alterando 100 artigos. Vai tratar do negociado sobre o legislado. Vou só ver o título. Vai definir o que é trabalho intermitente ou não. Todo mundo que trabalha intermitente é aquilo que tu vai ganhar o salário por hora. Então, vai ser muito mais acidente, muito mais trabalho precarizado e muito mais acidente. Férias vai ser à disposição do patrão, como ele bem entender. Jornada parcial, que pode ser de 12 horas, como pode ser no trabalho intermitente, unindo uma a outra, pode ser de duas horas. Terceirização de tudo, inclusive na atividade fim. As horas que você desloca do teu acaso até o trabalho, nós conseguimos assegurar que isto é incorporado no salário. Desaparece tudo isso também. Horas intíneres. Isso. Direito das mulheres. Permite que grávidas trabalhem em horas insalubres, em locais insalubres. Mulheres que estão amamentando, poderão trabalhar em locais insalubres, independente do grau, para amamentar os filhos. Onde nós chegamos? O juiz poderá estabelecer uma multa de até 10% contra o trabalhador, contra se ele perder a ação. Olha, eu entrei com a ação. Ninguém sabe como diz. Qual é a cabeça do juiz? Perdi. Eu ainda vou pagar 10%, de 1 a 10%. Eu peguei aqui o 10%. Custas processuais. Essa aqui tem medo de arrebentar qualquer um. É pagamento ao explorador. Exatamente. Na intenção de acabar com o seu trabalho, não poderão passar o valor máximo de 4 vezes o teto do benefício do regime geral. Digamos o teto do benefício 4 vezes, digamos que dê 22 mil, ou que dê 20 mil, já que é 5 mil e pouco. Mas se o Cagami deve 100 mil, ele só pode me pagar 22. Dá para entender isso? Quem fez isso, pessoal, eu recebi os documentos hoje de manhã, e não vou dizer quem me entregou, mas foi o pessoal que estava dentro da reunião, está na minha mão os documentos. Quem fez essa reforma trabalhista foi a CNI e a Fiesp. Eles que fizeram o relatório. Estou com eles na minha mão. Está no meu gabinete. O relatório feito dia e hora. Só vou dar um sinal aqui. Foi um sábado que vocês fizeram o relatório. Eles fizeram entregado pelo relator. É só pegar os papéis que eu recebi e confrontar com o relatório. Na íntegra, o que está dito ali, está dito lá. Isso aí não é mudança, isso aí é desmonte. É desmonte. E não passar sequer pela Comissão de Direitos Humanos, onde é que nós estamos, distrato do contrato do trabalho, permite que o empregado e o empregador reconheçam esse mútuo, esse interesse mútuo, quando achar que é interesse mútuo, extingue o contrato do trabalho, o convite a fraude, a saída legalizada e não pagamento das verbas recessórias. E essa aqui, blindagem patrimonial. É cada pérgula. Aqui é só 10, né? Lembre que são mais de 100 artigos. Aqui é 10. Eu só vou ler aqui. O empregador poderá criar uma nova empresa com os mesmos sócios e mesmo que seja ela a sócia ou majoritária da empresa, ela não responderá por nenhuma verba trabalhista. Se vender a empresa, o proprietário não será mais responsável pelas verbas trabalhistas, mesmo que o empregado tenha trabalhado cinco anos e um dia na empresa nova. Isso aqui são peças que eu nunca imaginei que eu ia ver no Brasil, viu? Falei, eu estou aqui há 32 anos. Nunca vi algo semelhante a isso. Sem falar daquela outra que apareceu agora na Câmara, que diz que o trabalhador rural poderá agora prestar serviço desde que ele receba a comida e a senzala para ficar. É demais, pessoal, é demais. Isso aqui não é cegue, não é cegue. Eles estão exagerando na dose, é provocação ao povo brasileiro. Ainda não está aqui, né? A queda do almoço, que é 30 minutos. Quem é que almoça em 30 minutos? Nós aqui, de gravatinha, bonitinho, ar-condicionado. Me dê 30 minutos para eu almoçar, todo dia. Calculo o trabalhador na fábrica, no comércio, no banco, numa loja, numa fundição onde eu trabalhava. Parece que eu estou vendo lá a fundição, eu lá no meio da terra, do bairro, bem dizer, quem sabe que a fundição sabe que é isso. É terra, é bairro, é respirando gás todo dia. Tanto que os médicos, quando eu vou hoje no médico, como eu tive que ir esses dias, mas você fumou a vida toda, senador? Não sabe o que cigarro faz mal? Digo, nunca botei um cigarro na boca. Digo, mas como então? O gás da fundição. Fundição Vale, que fundição, deu até o nome, fundição Heberle, e trabalhei em forjaria também. É esse povo que eles estão propondo aqui, que é o meio-dia. Meio-dia não dá nem para ir no banheiro. Normalmente, tu vai no banheiro, lava as mãos, e vou usar o termo aqui. Faz necessidade, que não é vergonha dizer isso? Quem de nós que não tem que ir ao banheiro? Só não vou dizer o que ele vai fazer, né? Mas tem que usar o banheiro. E depois vai ter o quê? Mais 10 minutos para almoçar? Para lavar as mãos e correr para a linha de produção, como é a linha de produção que todo mundo sabe que é numa indústria? E diz mais, pela livre negociação, pode reduzir para 15 minutos. Aí o cara chega e diz, olha, aqui na minha empresa é o seguinte, você quer trabalhar aqui, o horário do almoço vai ser 10 ou 15 minutos. Quer, quer, não quer, tem quem quer. E no desespero, o trabalhador pega.